Música Passamos por tantos momentos juntos, desde os mais tristes, que nos fizeram mais fortes, até como os mais felizes, que ao seu lado se tornaram perfeitos. E a cada um deles eu tive certeza que estava ao lado do homem da minha vida. Sim, é você, eu te encontrei. Um homem de Deus pra mim, o pai dos meus futuros filhos. E tenho certeza que Jesus está aqui, se alegrando com a nossa união. E coisas maiores estão por vir. Então quero viver tudo isso com você, do jeitinho que ele sonhou pra nós. Para termos um lar feliz e cheio de filhos e alegria. Minha vida não existe se você não estiver nela. Hoje nos tornamos um. Para onde você for eu irei. Agora, perante a nossa família, aqui eu prometo te amar a cada dia mais. Se isso for possível, porque o amor que eu sinto por você mal cabe no meu Deus. Amor, bom, o que falar? São tantas coisas que passam na nossa cabeça neste momento. Começo a lembrar de quando nos conhecemos. A primeira vez que falei com você na escola, lembra? A nossa conversa na rua da minha casa, no Natal que passamos na casa do Fê. Lembra em especial, quando o Fê falou para você que queria que eu fosse seu príncipe. Que foi onde tudo começou. Parece que não. Mas nesse momento já se passaram quase oito anos. Oito anos que eu vi e senti um amor imenso em meu peito aumentar dia após dia. Eclesiastes 3 diz que há um tempo para todas as coisas. Puxando para a gente, vejo como se fosse um livro. O livro do nosso romance. Onde cada fase da nossa vida é um capítulo. Teve o primeiro capítulo onde nos conhecemos. Teve o capítulo do seu aniversário. De quando começamos a nos gostar. O capítulo de quando nos apaixonamos. De quando começamos a namorar, noivar e assim por diante. E agora o capítulo do nosso casamento. Chegou o tempo de como diz em Marcos 10,8. Sermos uma só carne. E por mais que essa seja aqui. A maior e mais importante decisão de nossas vidas. Não foi nem um pouco difícil de tomá-la. Promessas. Bom, se tem uma coisa que é difícil em nossas vidas. É a questão de cumprir promessas. Mas uma tenho certeza que será fácil. Que é de te amar para sempre. Te amo. Tchau. 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 Tchau.